E aí, meus amores, como é que vocês estão? Esse aqui é mais uma parte da história de Nelly e Zeca. Sei que estou sumida, mas amanhã a gente vai ter a continuação da história de Luzia. Deixe seu like, se inscreva aqui no baixo, se não, para ficar por dentro dos novos vídeos. Desde já, eu quero agradecer a vocês por estarem sempre aqui, curtindo e compartilhando. Vamos continuar vendo essa história, né? Tem muito tempo que eu não posto mais nada. Corri, acabei pedi para esperar e o Zeca nada. Você não disse para ele que era uma brincadeira? Ele nem quis ouvir. Saiu batido, mó cabeça dura. Uma graça. Vocês são iguais. Você parece mais com ele do que com as suas duas irmãs. Eu, hein? Você tem cada ideia, Portinho? Olha esse braço aí, mano. Zeca! Zeca! E esse jeito de tratar um aluno? Você não está vendo que ele está tendo uma aula? Mãe, o cara... Desculpa. Você vai ter que pedir desculpa a ele, né? Quando a aula terminar... Zeca, o que deu em você? Isso aí se chama Nelinha. Gente, vocês já perceberam que até o Portinho já sacou que a Nelinha é diferente das irmãs? Porque realmente a Nelinha não é irmã de sangue das outras irmãs. Quem é o Zeca? Pedi a minha chave, você me empresta a sua. Claro que eu empresto, mas antes você vai me dizer o que aconteceu pra deixar você nesse estado. Vai na linha. Foi isso. Aquela praga. Mas acabou. Eu não quero nunca mais saber daquela peste. Zeca. Ai, Zeca, tem tanto tempo que a gente não dança. Vamos dançar? Eu já te disse que eu não quero. Dança você, Nala. Não, não, não. Sem você não tem graça nenhuma. Vem cá. Você é o melhor de todos, Zeca. Não existe, nunca vai existir outro melhor do que você. Que saudade de você. Eu senti tanto sua falta, seu cheiro, seu corpo colado no meu. Meu beijo. Para gostar. Como é que deve ser, né? Se fosse uma pessoa estar em um relacionamento que ela não está feliz. Quer dizer, relacionamento abusivo. Praticamente. Eu não sei que vantagem esses dois verem nessa relação. Porque não existe nenhuma. Chega na linha. Vamos. Não vai ficar aí sofrendo, hein? Sofrendo? Eu quero beber o sangue deles, potinho. Eu não acho uma boa pedida. É melhor sair com dignidade. Quer saber? Dane-se a dignidade. Ai, meu Deus. Zeca! Ai! Ai, desculpa, Zeca. Ai! Zeca! Zeca? Vai, vai, vai. Delinha, para com isso. Pude passar um milhão de anos que eu jamais ia ter uma ideia de desligar a luz e pegar a pessoa pela orelha. Sinceramente, a coisa que eu ia fazer é virar a cara e sair chorando, mas depois é me engerir. Com certeza. Isso dói. Tem muita coisa que dói nessa vida. Isso tem. Delinha, isso não tem cabimento. Não se mete na conversa. Que conversa? Que conversa? Que conversa que a gente vai ter agora. Você tem muita coisa pra me explicar. Ai! Não ouviu quando eu te chamei? Você não me chamou? Você me pegou pela orelha? Eu tô falando quando você saiu lá do observatório, Zeca. E agora? Por que você não me chamou? Porque você tava lá dançando. Tão, tão compenetrado, tão entretido, tão... Surro. É... Pela música? É que ele não ouviu quando te chamou. Foi isso. Portinho, a amiga é sua, a orelha é minha e a discussão não é sua. Então, meu irmão? Então! Esse trisal tá a coisa mais linda. E eu não digo trisal no fato com o Portinho, não. Eu digo com a atual namorada de Zeca mesmo. Porque ele tem um relacionamento com Nara, porém tem que dar justificativa na linha que que é a pessoa que ele ama realmente. Conversar sobre o que você ouviu e viu lá no observatório? Agora? Você não me respondeu quando eu te perguntei. Você não perguntou, você cobrou. Eu tomei um susto. Melinha, por que foi que você ficou beijando a foto daquele cara? O Júpiter Zeca? Aquilo era brincadeira. Ah, mas não foi o que pareceu, não. Eu ouvi o que você falou. Hum, ele é o máximo, não é o máximo? É, mas e daí? Então tá aí, ó. Confirmou, foi isso que você disse. É isso aí. Ah, se não dá, você distorce tudo o que eu falo. Ei, 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 ei. Volta aqui, volta aqui que você vai ser a minha testemunha. Melinha, eu sou seu amigo. Uma testemunha tem que ser isenta. Opa, então vai ser a minha testemunha? Pra confirmar como é essa daqui, ó, sempre se desdiz. O que eu acho engraçado é que esses dois transformam tudo em comédia, né? Até um certo ponto da história. Por isso que eu achei que o autor se perdeu. Ele deveria ter mantido esse clima de comédia até o final. da novela, que ficaria muito legal, muito bacana a história. O Renato é um cientista, é com um astronauta que tá lá na NASA. Ele é amigo do Portinho. Eu mal conheço, troquei, sei lá, uma ou duas palavras com ele na época da universidade. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Então quer dizer que com duas palavras ele salvou a sua vida. O Júpiter era brincadeira. Ele não salvou nada. Ah, tá. Então ele mudou a sua vida. Não, não mudou, mas ele vai mudar. Ele vai levar a nossa experiência no próximo foguete da NASA. Será que você consegue entender? Ah, veja bem. É, pra nós, como cientistas, é cientificamente muito... É importante pra mim. E se você, Zeca? Se você... Aliás, você não é nada meu, Zeca. Eu sou assim. Eu sou o seu segurança. Mas, ó, o erro foi pensar, acreditar que eu fosse importante pra você. Agora o outro quer se fazer de vítima, sendo que ele mesmo faz as borradas e as escolhas dele. Quer se fazer de vítima pra Nelinha. Tá ridículo isso. Que eu tivesse mudado a sua vida, que você não tivesse gostado de ninguém como de mim. Mas não, Nelinha. Você fala isso pra todo mundo. Ah, é? E o que é que você fala pra sua namorada, hein? O que é que você fala pra Nara, ah? Sobre qual assunto? Então, Zeca, o que você ia dizer, Zeca? Nara, nada. Bobagem. Eu já notei que essa sua amiga gosta muito de falar e fazer bobagem. Você trouxe a torta hoje, Nelinha? Por quê? Não matou a fome que passou lá na Tailândia? Não, hein? Carinha de bolo fogo. Típico de riquinha mimada, fazer graça com o aperto dos outros. Uma cínica, fingida, mentirosa! Ah, Nelinha, tava indo tão bem, hein? Agora desceu o salto de vez. E a outra se fazendo de vítima, como se estivesse morrendo de dificuldade, sendo que tava na mesma cidade que eles. Sempre, sempre esteve. Ah! Sempre me agredindo. Bom, Zeca, eu só passei porque tava preocupada com você. Agora que vi que você tá bem, eu não vou ficar aqui sendo humilhada por essa moça. Peraí, Nara. Força! Nara! Nara, Nara! Machucou. Acho que eu tropezei. Foi o sapato, foi, ó. Aqui. Ih! Acho que o salto quebrou. Não quebrou, não. Deixa eu ver. Ah, Zéca! Não, Zeca! Ela quebrou meu salto? Quebrou sim! Vambora daqui, bote. Vamos! Nelinha, você quebrou o sapato dela de propósito. Ela caiu de propósito. O que que tem? Ela caiu de propósito? Cada vez eu entendo menos as mulheres. Zéca, sinceramente, honestamente, é um banana mesmo, viu? Eu não sei como é que a pessoa não percebe que a outra tá se vitimizando. Fingir uma queda pra poder chamar a atenção do homem. Ai, gente, pelo amor de Deus, amor próprio aí, grita. Zéca? Zéca, tem alguma coisa muito estranha acontecendo aqui. É, mãe, eu senti algo estranho, errado. Mãe, eu vou procurar Nelinha. E o Leal? A gente tem que descobrir que mistério é esse aqui no Titã. Eu tenho que ir pro Titã. O que é isso, Zéca? Vai atrás da Nelinha? E eu? Zéca, eu tô machucada! Ai! 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 Ai, 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 ai. Agora, meu filho, e agora? Calma lá. Não vão atacar se não atacarmos. Eu tenho que encontrar um jeito de entrar nesse museu. Vai, 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 pode ir que eu te dou cobertura. Mara que a Nelinha esteja lá dentro. E bem, mara que o Leal esteja aqui dentro, meu Deus. Chega! Chega, Frank! Abra a porta agora! Eu preciso contar tudo pro Botansky. Ainda não. Tenho informações adicionadas. Quem precisa de informações? Os dólares falam mais do que mil palavras. Franky. É aquele negócio, em caso de necessidade, o coração fala mais alto. Então a pessoa vai pra trás, a pessoa mata. Adoro isso. E vocês duas realmente não ligam pro papai, porque ele pode ter morrido, sabia? Quero meu marido. Eu quero meu portinho. Meu noivo. Zeca! Aconteceu alguma coisa com meu pai. Tô com medo. Eu preciso saber como ele tá, mas o Franky não fala! Não acha que arrumou confusão demais por hoje, não, Franky? O rapaz tem razão, Franky. Pai, e você? Eu tô vivo, sim. Ai, eu tive tanto medo. Pai! Eu também! Ai, eu quase cortei! Se eu conseguir respirar, eu vou ficar melhor. Paguei minhas três filhas pra conversar e, pelo jeito, eu levei um filho de lambuça. Desculpa entrar assim, viu? Olha, olha, ele quase caiu no espelha da gente. É, podia ter matado uma de nós. Ai, que exagero! A linha tinha sumido? O senhor também e o Titã? A única maneira que eu encontrei pra entrar aqui. É inteligente e inventivo. Por isso eu escolhi você pra ser segurança da Nelinha. Ô, 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 pai! Gente, agora que eu tô me dando conta, Viviane Pazmanta tá na mesma novela que Fernanda Vazconcelos e elas fizeram parte de Páginas da Vida juntas. Quer dizer, não se encontraram, óbvio, né? Que ela fez Isabel e ela fez Nanda. Mas, nossa, que coincidência, hein? Os dólares, eles são nossos mesmos? A gente pode gastar como quiser, onde quiser. Não é pra queimar comprando bugigang inútil nos shoppings de São Paulo. Aí é pra preparar vocês pra vida. Coisa que eu não soube fazer, viu? Vocês, vocês são a minha base, são... Pai, a sua saúde se piorou. Não, não importa agora, ô, o que importa é que cedo ou tarde eu tinha que preparar vocês pra isso que eu construí por vocês. Ô, pai, até agora eu não entendi o que o senhor armou isso aqui. Gravação não explicou pra vocês? Não, explicar explicou, mas é que... Tá, 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 tá bom. A gente tem que gastar o dinheiro aqui no Titã, mas depois... Não, espera, espera, não vamos discutir assunto de família na frente de empregado, né? O que é isso? Se a gente falar... Certa. Eu posso sair daqui? Não, vem aqui, vai sair. Não, 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 se ele ficar, eu quero o bug comigo do lado. Ai, eu quero... Ah, não faz isso, gente. Claro! Agora eu tô aqui me lembrando da história de Isabel e Renato, que Viviane Paz-Manta fez na novela Paz, não é da vida. Nossa, eu amo aquele casal. Acho que é um dos meus favoritos da televisão brasileira. Até agora eu não consigo entender, meu Deus. Por que que Nelinha tem um segurança? Ah, eu preferia não ter segurança nenhum, porque eu corro muito mais perigo com o Zeca do meu lado do que sozinha. O que a senhorita agradece? Eu devia ter encarregado a Hélia de fazer a segurança do meu prédio. Olha, seu Léo, com todo respeito, mas a minha mãe tá correndo riscos por causa do senhor. Não, esses homens tinham ordem expressa de não mexer com ela, com nenhum morador. É muito simples, quem cuidar melhor do Titã usando essa grana aí vai administrar o meu reino. Mas o que é que o senhor chama de cuidar melhor? Seu Léo, com licença, mas será que o senhor não pode me liberar? Eu quero saber da minha mãe. Eu já falei, cada um com a sua família. Dina embaixo. Mas eu não, Zeca, sua mãe tá bem. A Nelinha vai precisar de outra. Não, pai, se ele quiser ir, deixa. Eu fico, eu fico. Quem sabe assim eu posso te dar uma mão no desafio. Diz que eu vou participar do desafio? Não! Claro que vai, sim. Pois bem, seu Léo, eu topo participar. Se o senhor topar, se tratar com um especialista. Essa é a história, é nunca brinque com coisa séria, porque pode se tornar verdade. Ele foi inventar que ele tinha uma doença, pra poder fazer esse tal, desse desafio, sei lá o quê, e depois acabou adquirindo a doença. Tipo, ele tava bem. Às vezes tem marido que vem pra bem, que às vezes ele poderia estar doente, né? E isso serviu pra poder se ligar em relação à saúde. Enfim, depende muito. Nelinha, seu pai não tá te pedindo nada absurdo. Até tu, Zeca? Olha aqui, eu tenho a minha profissão, que é o que eu escolhi fazer. Uma coisa não impede a outra mesmo. Com certeza, ela vai usar o telescópio pra ver o que acontece no Titã. Meu pai, tira ela. Tira ela de uma vez, ela não quer participar. De jeito nenhum. Olha aqui, pai, eu não vou compactar com essa história. Eu também não quero saber dessa história de sucessão. Tem de quando o senhor... Abre a porta, Frank, senão eu vou sair por onde o Zeca entrou. Você é um bom rapaz, tem iniciativa, é rápido, sabe se safar, não gosta de confusão. Já basta, acho que a Nelinha me mete, né? Mas você gosta. De confusão? Não, não se... A Nelinha eu tô falando. Ah. É, é, pode falar. Não tem nada aí que você vai dizer que eu não saio. Eu gosto, sim. Dá até pra arriscar, seu Léo, que eu amo a Nelinha. Mas a gente vive brigando. Por que o ser humano tem tanta dificuldade de falar o que sente? É algo tão normal. Quer dizer, antigamente eu sabia que eu tinha problemas, né? Falar isso, eu ficava guardando pra mim. Porém, hoje em dia, não. Sem ter alguma coisa eu acabo falando. Isso faz bem pra nós mesmos. É, eu sei o que quer dizer isso. A gente faz muita besteira nessa vida e quando se dá conta, não tem mais tempo pra consertar. Você que é da manutenção e reparo deve saber o que é isso. O senhor tá bem? Tô tentando. Às vezes o mundo é pesado demais pra uma pessoa só. Se quiser alguém pra dividir o peso, eu tô aqui, viu? Você é mesmo um bom rapaz. Um grande homem. Um bom pai, seu Léo. Anelinha, ainda vai te dar muito trabalho nessa vida. Mais do que me deu e ainda dá, né? Ó, um conselho e um aviso. Essa vida passa mais depressa do que a gente imagina. Perde tempo com briga, não. Use esse tempo pra viver, pra amar. Não vou esquecer isso, não. Agora vai. E tudo isso que seu Léo falou foi a mesma coisa que Zeca tá ouvindo. Não aproveite sua vida, hein? Pague sua vida como uma mula. Ande igual uma tartaruga e nunca fale que ama as pessoas. Porque ele faz tudo ao contrário. Tava falando a meia hora e até agora eu não consegui entender que história é essa aí do meu pai me fazer sofrer à toa. História é que eu acho que os pais devem poupar as filhas de emoções de... Olha aqui, Albano, me poupe você. Meu pai, eu prefiro que ele me diga a verdade sempre. A verdade, Nelinha? O que é a verdade pra cada um de nós? Querendo dizer que meu pai tá mentindo? Não disse isso. Quem disse isso foi você. Você insinuou, que é, hein? Nelinha, sou noivo da sua irmã. Mais que eu não concorde com suas atitudes, eu não posso ir contra ele, entende? Albano, para de enrolar. O que eu tô querendo dizer é que esse doutor Marigoni, ou o seu pai tá desassistido, ou ele é completamente inadequado porque a mãe não está te incomodando, Nelinha. Olha a insolência, rapaz. Você trabalha pra mim. Eu trabalho pro seu leal, com segurança particular da Nelinha. E é minha obrigação impedir que perturbem o bem-estar dela. E ao meu ver, ela não tá gostando do papo. Tudo bem, depois a gente conversa. Eu até hoje espero a cena de Nelinha e Zeca no parque juntos. Mas eu acho que isso só vai acontecer depois que ela souber que é irmã de Zeca. Eu acho que é isso mesmo. Eles tentam fingir que são irmãos e tal. Enfim, aceitando a situação. Ainda não consigo entender. Aqui, ó. Obrigada, Zeca, pelo sanduba. Até agora eu não entendi direito aquele papo do Albano. Tá entre nós. Ele me dá arrepios. No mau sentido, claro. Ele é meio... Quer dizer, meio não. Ele é muito estranho. Muito, muito. Ô, Nelinha, tava te procurando. O seu pai quer falar com você urgente. Devia relaxar um pouco. Hum, por quê? Querendo folga? Não, Nelinha, não tô querendo folga, não. Você que deveria tirar uma folga de vez em quando. Sei lá, fazer alguma coisa diferente. Mudar de assunto. Não sei. Tem alguma proposta? Eu tenho duas entradas pra peça de teatro. Teatro? Teatro? Eu adoro teatro. Vamos, então? Não, Zeca. Eu tenho que trabalhar. Será que... Olha, faz tanto tempo que eu não vou ao teatro. Eu posso pensar antes de resolver? Até a hora que a campainha toca e a porta do teatro fecha. Tava lembrando as personagens que essa atriz fez quando ela fez par com esse ator. Pra mim, a minha preferida foi quando ela fez Nanda, da novela Pagina da Vida. Nossa, ela tava no alvo da carreira dela. Saí de uma malhação pra ir pra novela das nove. Ela fez perfeitamente bem. Teve gêmeos. Nossa, tava maravilhosa. E aí, Zeca, a visão desse lugar aqui é melhor. Engraçado. Parece que eu... Eu conheço aquele ator de algum lugar. Parece o médico do meu pai. Será que eu tô míope, Zeca? Ele não parece o doutor Maringoni? Qual? O galo. Galo? Só tem ave na linha. Galo é tudo igual. O mais emplumado ali, tudo colorido. Será? Eu sou... Galo. Obrigado. Muito obrigado, amor. Obrigado. Será que a cabina é aquele galo? Ei. Na linha, na linha, na linha, na linha. Não é galo, isso aí é galinha. Mais desastrado impossível, Minto Mais desastrado do que eu Tá pra existir Desculpa O que é isso? O que é isso? Olha, Zeca Obrigado Obrigado, hein Por mim Eu tirava satisfações com meu pai agora mesmo Esquece, esquece isso, Nani Esquecer que eu vi o médico dele Super confiável Cacarejando, bicho, em cima de um palco Nelinha, vai ver o caretor nas horas vagas Tem muita gente que faz isso, viu? Eu, por exemplo Eu sou seu segurança E sou dançarino É Ai, tu confusa Para de pensar e toma um sorvete E aqueceu o coração E ó, se você for falar com seu pai sobre isso agora Vocês vão acabar brigando Ih, quem disse? Desconheço, Nani Conhece? Conhece de nada Aí, aí ó Ficou toda esquentadinha Mesmo tomando um sorvetão desse tamanho Zeca, você achou que eu tô comendo demais? Eu acho que você estrela demais Já sei Acha que eu tô gorda, né? É você que tá falando isso, hein Só falta mais três quilos Ô, mulher Tu tá aí reclamando teu peso Diz que a televisão engorda a pessoa Imagina ela pessoalmente Como deveria estar Não reclama não, mulher Tu não tá me vendo aqui Se tu tivesse me vendo Tu estaria dando graças a Deus Quer dizer Menos três quilos Menos três quilos Tá bom, Nani Você vai perder aonde? Raspando o cabelo Hã? Olha aqui, capitão desastre Eu perco Capitão desastre? Meu Deus, mas fazia muito tempo Que você não me chamava assim Júpiter Ah, melhor assim É, melhor assim Uma noite bonita Um sorriso bonito Seus olhos Estrelas Bem, aqui em São Paulo Eu sei que elas estão lá em cima Eu sei Porque aqui de baixo Eu consigo ver o brilho delas Eu sei Ah, você, Zé Gente Que coincidência encontrar vocês aqui Então é isso, meus amores Finalizamos mais uma parte Da história de Annelia e Zeca Amanhã a gente vai ter Luzia A história de Luzia E logo em seguida Voltamos ao Annelia e Zeca Desde já Deixe seu like Se inscreve aqui embaixo Ative o sininho Pra ficar fazendo novos vídeos Um beijo Até a próxima história Tchau, tchau